E hoje o Coaster Trip está aqui em Campinas, no Shopping Dom Pedro. Porque sim, minha gente, vamos conhecer o Vitinho Parque. Bom, o Vitinho Parque foi fundado em 1987 por Vítor Augusto Sodré. A primeira atração foi um bate-bate e o parque foi crescendo, foi evoluindo. Enfim, infelizmente, em 2003, o Vítor Augusto faleceu e o seu filho, o Vítor II, assumiu o legado do pai. E desde então cresce mais ainda, gente. Eu confesso que desde que eu comecei aqui o canal, eu fico de olho nesse parque, principalmente pelo nome. Meu nome é Vítor. Ele sempre chamou atenção pela diversidade de atrações, né? Sempre com alguma coisa diferente. E até mesmo, também, as atrações mais clássicas, as mais tradicionais, têm uma diferença. Um cuidado a mais. Vamos lá, eu tô louco pra conhecer. Sei que tem várias atrações grandes, mas eu quero muito ir na Montanha Russa, na Rock'n'Roll, na Casa Maluca, que eu nunca vi uma igual, e no Amor Express, o táxi, que é a coisa mais linda do mundo. E ele tá aqui em Campinas, trouxe muitas atrações inéditas, inclusive o Booster, que os dois estão aqui em Campinas. Então, você que mora aqui, sorte sua. Ele tá funcionando com um sistema, um esquema de passaporte. Então, você paga pra entrar e brinca quanto quiser, inclusive no Booster. Agora, sobre valores, preços e tudo mais, sigam ele, seguem ele no Instagram. Inclusive, o canal também tem um canal no Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo. E é isso, vamos brincar. Siga-nos! Entramos no Vitinho Parque, gente, que emoção. Cara, como eu falei, eu sempre quis conhecer esse parque. Não sei agora qual atração que eu vou, eu acho que eu vou no Booster, né, gente? No Booster. Por que não? Não sei agora. Puxa! 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 É muito bom! É muito bom mesmo! Você que mora em Campinas está com sorte, que são dois! Vamos no Crazy Dance? Porque esse Crazy Dance, ele tem um diferencial. Ele levanta. E que sem dúvida alguma, é o melhor. Puxa! 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 Música Ah cara, o Crazy Dance que levanta é sempre o melhor E tem um detalhe também, uma coisa no banco E normalmente o Crazy Dance não tem Eu nunca tinha visto aqui no Brasil Mas ele tem aquela divisória entre as pernas Muito bom, vamos para o próximo Música 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 Tchau, tchau. Muito bom, gente, outro clássico, enfim, esse é clássico mesmo, esse lembra do Tivoli, mas essa temática realmente é linda. Tava doido pra conhecer ele. E agora chegou a vez da Shock Tower. É, enfim, uma torre de 40 metros. Temos duas, na verdade não são os mesmos fabricantes, mas torre assim grande, no momento itinerante, tem essa e a do Play City. Vamos lá, tô louco pra conhecê-la. Tchau, tchau. Oi, oi, oi. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Sensacional. Eu achei o cinto um pouco largo, mas não faz diferença, porque você não sai do banco. Só diversão. Sei que a altura parece ser assustadora, mas é só diversão, tá vendo? E chegou a vez do Xtreme. Tem essa belezura aqui. Tem dois no Brasil só, e um aqui. Eu, pessoalmente, prefiro esse do que o 360. E você, me conta aí, qual que você prefere? E você, me conta aí, qual que você prefere? E você, me conta aí, qual que você prefere? E você, me conta aí, qual que você prefere? E você, me conta aí, qual que você prefere? Caraca, é muito bom, gente. Eu acho que é. E como eu já falei, eu prefiro esse do que o Xtreme 360. Inversion 360. só que isso é muito forte cara faz uma pressão bacana vamos agora na roda gigante da belezura acho que é da técnica o parque são 32 metros e faz maior diferença né a 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